Como foi a primeira vez pra você? Primeira vez foi pronto? Foi! Vai querer mais? Sim! Gente, o Tiago! O Tiago! A gente tá falando o Tiago! Coisa absurda! O Ronaldo? O Ronaldo? Mais alguém? Vamos dar uma palavra no Ronaldo? Isso não foi bacana, pessoal! Uma apresentação legal! Amém? É, eu vim! Gente, deixa eu falar um pouquinho, óbvio! Isso daqui é um bom processo de docina, que eu comecei em 2009, tá? Começando dia 20 de julho de 2009, e duraram oito meses montando esse trabalho, tá? Todos os sábados, faltando um mês, peguei sábado no mês, comecei a fazer todos os dias. Eu ofereço oficinas de teatro todos os sábados aqui no Espaço Elite, tá? Das duas às seis da tarde. Esse espetáculo, eu escolhi o João Cabral de Janeiro Neto, porque eu vejo dentro do teatro, hoje, muitas pessoas trabalhando com textos estrangeiros, não que não seja bom, tá? Mas eu acho que nós temos que valorizar a questão literária brasileira. E é uma coisa assim que eu percebo que as pessoas não trabalham. E o João Cabral de Janeiro Neto, ele escreveu esse texto de 5, 4, 4, 5, 5, 5, 5, tá? Acordar, se até hoje não acordou, né? Então, é inadmissível o Estado ter pessoas morrendo de fome, é inadmissível pessoas estarem sem água, em casa, é inadmissível pessoas ter vidas sem meninas, sabe? Pegar um ônibus, botar, ir para um plano de outro, ir para qualquer lugar, é inadmissível não ter educação no país, que quer ser uma proteção mundial, acho que primeiro você educa o seu povo de educação, de saúde. É inadmissível gastar com essa gastância, que vai se gastar com uma copa do mundo, e a única pessoa que está morrendo dentro de hospital. E são vidas sem meninas. Então, é retratada no sem menino, dentro do contexto que o João Cabral de Janeiro Neto colocou, nesse personagem. Então, é inadmissível você ver crianças grávidas, sabe? E essas pessoas que não vivem a adolescência vão ter vidas severinas. Então, são essas questões todas que o João Cabral de Janeiro Neto retrapa dentro do texto. Não só a questão da seite, da fome, da reforma agrária, onde existem pessoas, quando você vê um prato aqui, pessoas que morreram lutando pela reforma agrária, que até hoje não se ouve uma reforma agrária dentro do nosso país. Então, são questões que ele coloca subliminamente, e as pessoas têm que começar a perceber isso. Sabe, né? Ah, beleza, é interessante vir para o teatro, porque o professor Jorge chamou, ele vai dar um ponto, etc. Dois. Sim. Isso aqui é uma análise crítica. Então, sabe, é uma coisa interessantíssima quando o Jorge traz para os seus alunos. Sabe, esses dois finais de semana, sabe, e domingo, a casa sempre cheia, sabe, os alunos interessavam, e vinha, não só o interesse do desconto, mas o interesse de vir conhecer a obra, e conheça outras obras literárias brasileiras, sabe, conheça os escritores do Gama, existe vários escritores, vários artistas, tem um caminho de pior aí, que é o mestre da cultura popular em Brasília, no Brasil, e que pouquíssimas pessoas conhecem, ele junto com o Marcos, sabe, então são coisas assim que, nossa, é da nossa cidade, as pessoas não conhecem, o Paulinho de Olinda, sabe, um grande poeta, e as pessoas não conhecem, o próprio professor de vocês, o Jorge, o grande escritor, e as pessoas não conhecem, sabe, aí tem o Adeil, o Teixe, o Teoboto, é Sassi, tem vários escritores do Gama, então nós temos que começar a conhecer a nossa obra. Esse espaço aqui, gente, eu gostaria de pedir desculpa, porque eu sei que não tem o conforto, que deveria ter uma sala de teatro, mas isso daqui é bancado por mim, e o Estado nenhum banca nada aqui dentro, o Estado, ele é omisso, dentro das exceções da cultura, o Estado, ele não está preocupado em colocar a cultura para as pessoas, sabe, ele está preocupado em não colocar, porque você colocar a cultura em uma pessoa, para as pessoas, para a sociedade, e colocar a metralhadora. Então, colocar a metralhadora na mão de pessoas, o Estado pode chegar aí e fazer um monte de pessoas, então, colocar conhecimento dentro do nosso Estado, o Estado, ele não está preocupado com isso, então, eu estou aqui, oferecendo, está sempre, as oficinas, o espaço, aqui tem uma loja de informática em cima, onde tem uma biblioteca comunitária, onde as pessoas, mediante uma doação de livro, pega um livro, dou, eu faço o cadastro, vocês venham, pegam os livros, leiam, depois devolvam, e eu espero estar fazendo a minha parte para a contribuição do Estado, eu sei que é muito pequeno, mas, eu acho que se cada um começar a fazer, entendeu, essa iniciativa do professor Jorge, eu acho que já é interessante, o próprio Carlinhos Piauí, ele sabe sair da casa dele no domingo, vocês também, mas vim aqui cantar para vocês, vocês conheceram o artista da cidade, eu acho que é uma importância tremenda, e eu gostaria de agradecer a você, Léo, que tem menos, sabe, que o Léo, ela mora lá no final das Anostes, veio, sabe, não é drama, e eu acho que é importante vir e outras pessoas de outras localidades, vim estar vindo assistir o espetáculo, agradeço a festa, a festa muito caralho, a cura, essas questões aí. Um adendo, o Piauí, que é meu amigo particular há muitos anos, ele tem uma missão espinhosa aí, é que para tentar, tentar não, ele vai fazer funcionar a cultura do Gama, e ele sabe que, se ele não fizer, está fudido. É o novo diretor de cultura do Gama, ele, mas o Manoel Preto, são pessoas que estão aí, para fazer, por favor, uma salva de palmas. nós vamos defender, né? Bom, gente, o que eu quero falar é que eu admiro, eu admiro, não, não, eu admiro pessoas de coragem, e com esse interesse, com a nossa cultura, com pessoas como o Valdeci, a gente tem o Gama Divino, que tem um espaço cultural também, o Bagagem, que tem um teatro também, assim como esse, né? E aí, assim, agradecendo pela coragem de estar erguendo essa bandeira, e querer fazer as coisas, a gente, com vontade, a gente consegue fazer as coisas. Então, o que eu queria, junto com vocês, é cobrar, cobrar dos nossos, vamos dizer, do nosso Estado, né? Um espaço, que a gente possa trazer uma pessoa de fora. A gente tem tanto espaço aí, que está abandonado. Então, assim, eu, nesse prato, eu tive, eu sou muito apaixonado por a cultura. Então, assim, tive que dar uma olhada nos espaços que a gente tem aí, dar vontade de, dar uma tristeza e dar vontade de chorar, porque nós temos um quadro do Palmas, lá no centro do Proida, quando está se deteriorando, porque as pessoas não cuidam. Eu estou atrás do Dalmas, quem tiver notícia dele, diga o que eu estou procurando. Para ele tirar aquele trabalho dele, a gente está precisando restaurar o espaço, e precisava restaurar a obra que ele doou para o espaço lá. E aí, eu estou aqui me comprometendo em me empenhar, pelo menos, em estar fazendo as coisas para a nossa cidade. Porque eu me sinto de amêndice, eu nasci no Pelo, eu me sinto de amêndice, porque eu moro aqui desde 1974. Então, a gente cria aquela paixão pela cidade. E eu estou, sabe, porque deve, eu estou lá na administração, eu acho que eu estou, assim, em uma missão difícil, porque várias pessoas passaram por lá e não conseguiram fazer o que a gente imaginava, e eu como do lado de lá agora, pretendo fazer alguma coisa, se me deram suporte. E cobrados, né? E cobrados, é claro.